Olá, ouvintes da Rádio Claritiana FM, você que nos acompanha neste canal. Hoje eu convidei o professor Gustavo Risse, que hoje vai trazer uma solução desinfetante, Gustavo, é isso? Você que é químico, né? Isso mesmo, Rodrigo. Tudo bom? Tudo bem? Obrigado. Prazer em estar aqui. A gente vai discutir um pouquinho de ciência, mas é uma ciência fácil de a gente fazer em casa e importante para todo mundo. Em tempos de pandemia, é importante falar sobre esse assunto, né? Muito importante a gente ficar ligado a informações corretas, tem muita fake news por aí. Então, muito tem se discutido sobre o álcool em gel, a falta do álcool em gel. Então, o que a gente pode fazer como alternativa? A gente tem que ser muito sensato nesse momento e hoje a gente vai colocar uma alternativa que eu acho que é viável para todos. Então, a ideia nossa, Rodrigo, é que a gente prepare uma solução à base de água sanitária. A água sanitária comum que tem nos mercados mesmo. Para que essa solução serve? Para usar em nossas mãos? O álcool em gel acabou, eu vou usar na minha mão? Não, não pode. Não pode. Não pode. Ela é uma solução mais interessante para a gente usar em superfícies mesmo. Às vezes, um balcão da sua casa para jogar, por exemplo, nos corredores, num abrigo da sua casa. Às vezes, você adquire algum produto que vem aí como delivery, um marmitex, alguma coisa assim. Antes de entrar com esses produtos em sua residência, você pode optar por desinfetar eles com essa solução. Então, é uma solução mais simples, mais diluída. Nós não utilizaremos água sanitária pura. A gente vai fazer uma diluição. E serve para essas situações mais rápidas do dia a dia. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? A gente vai colocar uma colher de sopa para meio litro. Gustavo, é tão simples assim? Muito simples. Simples? Simplesinho, sem segredo. A gente encontra várias alternativas na internet. Mas a gente tem que partir para aquilo que é mais simples e confiável, não é mesmo? Então, isso que a gente está fazendo aqui, tem embasamento científico, não é o lugar de a gente ficar falando de artigos e tudo, mas tem embasamento, funciona. Se alguém mandar algum recado para vocês, querendo saber de onde que nós tiramos, a gente pode fornecer essas informações. Mas é muito simplesinho, a prática é muito tranquila. Ok, vamos lá? Então, nós colocaremos uma colherzinha de sopa de água sanitária comum. Vou colocar ela no copinho de medida, Rodrigo? Aham. E aí nós completaremos até meio litro. Ok? Completamos para meio litro, você pode misturar um pouquinho e fácil. Já pode usar? Já pode usar, tá? A gente só tem que tomar os cuidados que a gente estava discutindo. Né, pessoal? Não vamos misturar. A gente vai usar em nossas mãos? Não. Vou usar um celular, algum dispositivo eletrônico? Também não é indicado. Não é à toa que a gente tem que destacar isso, né, Rodrigo? Que o álcool gel é o mais divulgado, é o mais empregado. Porque ele não é tóxico e ele dificilmente vai agredir alguma superfície. Então, se eu pego água sanitária e deixo, por exemplo, cair no meu celular... Vai danificar. Pode danificar. Mesmo essa solução mais diluída não é indicado. Dependendo da situação, quando a gente deseja um pouco mais de potência, né? Nessa desinfecção, se for o caso de jogar, por exemplo, em calçadas e corredores, a gente pode dobrar essa receita. Ao invés de eu colocar... Põe duas colheres. Uma colher, eu posso colocar duas. Ah, ok. Só isso, tá? E... Ah, eu não tenho um copo de medida desses em casa. Talvez você vai ter disponível, é fácil, por exemplo, uma embalagem de suco de um litro. Então, se em meio litro nós colocamos um, só usar a criatividade, coisas que a gente tem em casa mesmo. Ao invés de uma colher e meio litro, a gente coloca duas colheres e um litro. Você sabe, a dona de casa pode usar a solução pura ou não? Não é indicado e não tem necessidade, tá? Às vezes o efeito não vai nem ser tão bom assim. Ele pode não ser eficiente, tá? Depende de pH, o composto ativo que nós temos que liberar na água. Ele vai ser liberado nessa situação aqui que nós preparamos hoje. Então, não tem necessidade. Ah, eu quero ter mais certeza de que eu eliminei tudo, eu vou usar o puro. Não é indicado e fica mais perigoso, tá? Queria até comentar. Posso colocar a mão, posso usar um paninho, sem maiores problemas. Vou umedecer esse pano e passar, por exemplo, em alguma superfície, tá? Pode ser num balcão. É necessário um tempo para que aconteça? Depois de alguns segundos já pode ocorrer a desinfecção. A gente só fala em questão de bom senso. Não é legal entrar em contato direto com o alimento. Alguém que já sabe que tem um pouco mais de sensibilidade ou alergia, talvez seja indicado usar uma luva por precaução. Por mais que está diluído, é legal a gente ter esse tipo de cuidado, não é mesmo? Então a gente só pede a questão do bom senso. Entrar em contato direto com alimentos, não, nunca é adequado. A gente vai limpar superfícies externas, alguns tipos de embalagens, correto? Pessoal, e só destacando uma informação que é bem importante. Vamos sempre optar por preparar a solução e já utilizar. Nunca deixar isso armazenado dentro das nossas casas, porque pode provocar um futuro acidente. Nunca façam isso de preparar soluções, fazer esses preparos caseiros e deixar em frascos, por exemplo, de suco, de bebidas. A gente deixa isso guardado e depois acaba esquecendo o que é e pode provocar algum acidente. Então vamos sair fora disso. E também dependendo das condições que a gente deixa isso armazenado, ele pode perder a sua eficiência. Então a dica é preparar na hora da aplicação e já fazer essa aplicação. Gustavo, o que pode ser eliminado com essa concentração que você acabou de passar aqui para a gente? É uma solução desinfetante para micro-organismos patogênicos, de forma geral. Entre eles o corona? Entre eles o coronavírus. Ah, muito bom. Isso mesmo. Muito bom. Então bactérias de forma geral, coronavírus. É legal a gente discutir isso, porque são métodos que a gente até conhece. Se a gente pegar o rótulo, o próprio rótulo da água sanitária, se a gente prestar atenção, ele já te dá alguns indicativos do que você pode fazer, de diluições para determinadas situações. Então são coisas que a gente já conhece como desinfecção, que também vai combater o coronavírus. A questão é aquilo que a gente falou do bom senso, que às vezes, que nem saiu esses dias, vou usar vinagre no lugar do álcool em gel. Não vai ficar legal. É fake news. Ah, fake news. Pode ser perigoso. Receitinha caseira, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Quando vocês receberem qualquer tipo de coisa, desconfiem. Principalmente aquelas mensagens, aquelas correntes de WhatsApp. A gente tem que ficar muito esperto e verificar a autenticidade disso antes de colocar em prática. Álcool gel caseiro. Sai fora disso, pessoal. Não adianta inventar a roda. Outros desinfetantes são úteis também. São lisoforme, pinho sol. Tudo isso tem atividade. Só que aí a gente tem que ter cuidado. Você não vai colocar pinho sol nas suas mãos. É isso que a gente tem que ter. Vai agredir, né? A sua pele. Vai agredir, pode machucar. É esses cuidados que a gente tem que ter. Agora, a gente vem acompanhando na mídia, inclusive em Batatais, a prefeitura fazendo a desinfecção de ruas. Alguns locais. É o mesmo utilizado ou não? É diferente, Gustavo? É uma solução de hipoclorito, tá? A concentração, se não for igual a essa, vai ser um pouquinho maior apenas. E é isso que eles têm usado praticamente em todo o mundo, não só aqui na nossa cidade, no nosso país, né? Nossa, que legal. Quero agradecer a sua disponibilidade. É um prazer. É legal a gente discutir isso para todo mundo ter conhecimento, não é mesmo? Ó, vamos eliminar? Vamos eliminar. Vamos lá. Tchau! 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 Tchau!